As festas juninas devem esvaziar o Congresso Nacional nessa semana e adiar votações de projetos em tramitação na Câmara e também no Senado. Entre eles, aquele que a gente citou bastante na semana passada, que propõe igualar o aborto feito após 22 semanas ao crime de homicídio, mesmo os previstos em lei, os casos de aborto previstos em lei. Por exemplo, nos casos de violência sexual, esse texto estabelece uma pena maior para a vítima do que para o próprio estuprador. No fim de semana, muitas manifestações contra essa proposta foram realizadas em diferentes capitais brasileiras. O presidente Lula se posicionou pela primeira vez e a gente tem o destaque chegando ao vivo direto de Brasília com o João Pedro Melo. Fala, JP, bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, manifestantes se reuniram em diversas cidades brasileiras para se opor a esse projeto de lei que pretende alterar as regras para o aborto legal no país. Esses atos foram convocados em capitais como João Pessoa, Fortaleza e aí em São Paulo. E na Avenida Paulista, coletivos feministas e órgãos de esquerda ocuparam parte da via contra esse PL do aborto. Homens e mulheres pediram para que a medida seja recusada pela Câmara dos Deputados. A gente vai ouvir um pouquinho. Esse PL tira a criança, a mulher e as pessoas que gestam do lugar de vítima e colocam no banco dos réus. Isso não pode acontecer. É um absurdo. É um desrespeito a todas as liberdades, a várias liberdades. Não sei o que passa na cabeça de um cara que propõe isso e de um cara que defende um negócio desse. Eu já passei por abuso, assim como outras pessoas da minha família, e a gente não foi ouvida. Então, por esse motivo, eu estou aqui. Bom, esse texto propõe igualar interrupções de gestações consideradas como viáveis realizadas após 22 semanas como homicídios. As regras atuais não fixam um prazo máximo para que os abortos legais aconteçam. A legislação brasileira permite abortos quando há risco para mães e bebês, anencefalia de fetos ou gestação iniciada por um estupro. Se a nova medida for aprovada, mulheres que engravidarem após estupro e decidirem pelo aborto podem receber uma pena maior do que a do abusador. Por quê? Hoje o homicídio simples tem pena fixada em até 20 anos, enquanto a do estupro é de no máximo 14 anos. Em viagem, o presidente Lula se posicionou sobre esse assunto na cúpula do G7. Esse aborto foi pauta das discussões entre alguns dos países mais ricos do mundo, mas não houve consenso sobre o tema após pressões do governo italiano. O presidente Lula afirmou que é contra o aborto, mas classificou como insanidade o projeto de lei que será analisado pela Câmara. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É no mínimo uma insanidade isso. Eu, sinceramente, à distância, não acompanhei o debate, sabe, muito intenso no Brasil. Quando eu votar, vou tomar ciência disso. Eu tenho certeza que o que tem na lei já garante que a gente haja de forma civilizada para tratar com respeito. Para tratar com rigor, o estuprador e para tratar com respeito à vítima. É isso que precisa ser feito. Ainda o seguinte, que essa semana o Congresso Nacional não deve ter muito andamento a respeito desse tema. Porque é uma semana de início, de fato, das festas juninas, né? E muitos parlamentares, obviamente, ficam nas bases eleitorais. Então, esse ritmo de discussões e votações, ele deve esfriar um pouquinho ao longo dessa e da próxima semana no Congresso. Esses festejos movimentam principalmente a região nordeste. E, obviamente, deputados e senadores querem ser vistos nos redutos eleitorais. A gente falou sobre isso na sexta-feira. Eles querem garantir votos, tanto para aliados na eleição desse ano, como para eles próprios na eleição de 2026. Essa situação, obviamente, vai esfriar esse PL do aborto. Vai esfriar aquela alternativa, a questão relacionada ao PIS-COFINS. E a gente também está acompanhando outras pautas que estão em destaque, tanto no Senado como na Câmara. Por exemplo, no Senado, a gente tem a questão da atualização do Código Eleitoral, marco sobre inteligência artificial. Na Câmara, aprovação dos projetos relacionados à reforma tributária. Projetos esses que já estão, há algum tempo, inclusive, tramitando. Então, tudo isso precisa de mais debate. E esses debates devem acontecer na última semana de junho, ou, mais especificamente, no início do mês de julho. Principalmente, diante das festas juninas. Bom, o presidente, obviamente, passou a semana passada inteirinha sentindo a temperatura da água antes de entrar nesse assunto. E quando sentiu que a água estava quentinha, aí pulou de ponta. Dá para entender. É o presidente da República e não é uma briga fácil de ser comprada. Porque é muito fácil você ter um selinho colado na sua testa de abortista. Defensor do aborto. Porque é esse o tipo de argumento e contra-ataque covarde que a gente vê nesse tipo de situação. Então, dá para entender, eu repito, a demora do presidente. Eu preferia que o presidente da República, que no fim das contas é o único estadista que ainda temos, para o bem ou para o mal, se pronunciasse mais cedo. Marcasse uma firme posição ética e civilizatória antes que a Janja o fizesse, antes que o Padilha o fizesse, antes que o Pacheco o fizesse, antes da opinião pública se manifestar, antes da gente ver o recuo de gente como o Arthur Lira. Mas, pelo menos, ele se pronunciou e se pronunciou de uma maneira correta. Num fórum internacional, colocou o assunto na pauta também das agências internacionais de notícias, porque aquilo que a gente previa na semana passada está acontecendo, Sheila. Os deputados e influenciadores que defenderam essa barbaridade, essa crueldade, esse crime contra as mulheres brasileiras, estão percebendo que foram longe demais, que mexeram com uma coisa muito sagrada, com as crianças, com as meninas, com o estupro, com a maior das covardias, com um negócio que não é tolerado nem dentro das penitenciárias. Então, foram longe demais. Na sua tentativa enlouquecida de puxar o Brasil sempre para trás, no passado. E estão recuando agora. Então, eu peço, embora a gente não tenha como saber, né, quem foram os caras que votaram na semana passada a favor do regime de urgência, porque foi um negócio tão fugaço, tão rápido. 24 segundos, né? Mas até tem a lista, né, JP? Até tem a lista. E há mulheres dentre esses parlamentares também. Então, ao que tudo indica, isso fica para depois da eleição, né? Pelo que estão... Sobre como estão se posicionando os parlamentares a partir de agora, incluindo Sóstenes Cavalcante, que é autor desse texto, diz que votou pelo pedido de urgência e tal. Agora, só depois da eleição municipal, né, JP? Olha, provável que sim, viu, Carlinha? Principalmente diante dessas reações, obviamente, o Sóstenes Cavalcante, ele, durante o fim de semana, declarou que era um projeto light, etc. Mas todo mundo sabe que a tendência é de que esse texto fique, obviamente, para depois da eleição. Só para trazer uma questão ainda relacionada a isso, né, a gente teve a votação simbólica. O que é a votação simbólica? É aquela em que só são registrados os votos contrários. Então, sim, praticamente, o que é considerado ali é que todos os parlamentares aprovaram esse texto. Arthur Lira fala que permaneçam como se encontram, né? E aí, só os que são votos contrários é que são registrados. E aí, a gente tem que ver, de fato, quem votou contra a esse texto. Sobre essa questão, então, a expectativa é de que fique para depois da eleição municipal, mas, principalmente, o debate, ele deve voltar ainda ali ao plenário da Câmara depois das festas juninas, ou seja, no início do mês de julho. Obrigada, JP. Miguel, desculpa, eu interrompi o seu raciocínio. Valeu, JP, até mais tarde. Valeu, até mais, pessoal.